Briga, confusão e mais uma morte. Pra você entender, dois irmãos foram baleados numa tabacaria em Colombo. Observe você, olha a pancadaria generalizada. O que aconteceu, hein? Uma das principais ruas do bairro São Gabriel em Colombo virou uma praça de guerra. A pancadaria foi generalizada. São mais de 10 jovens brigando. Um deles chega a ser atingido com uma garrafada na cabeça. E mesmo no chão, os jovens recebem chutes e socos. A briga acontece na rua. Os ânimos se acalmam. Mas depois de 15 minutos, dois homens voltam armados e começam a disparar. Os tiros acertam Paulo César Palkoski, de 21 anos. Ele participou efetivamente da briga. Está de blusa amarela e calça jeans. Paulo foi retirado da confusão. Quem tenta acalmá-lo é o irmão João, que mais tarde veio a ser baleado. Foi nesse ponto aqui da Avenida São Gabriel que o crime foi registrado na última sexta-feira. Jovens estavam se confraternizando. Esse local aqui se notabilizou nos últimos anos por bares, restaurantes e o encontro de muitos jovens que saem do trabalho e que permanecem à noite por aqui. Andando, a gente observa que nesse ponto onde aconteceu o crime, a confusão foi grande. Tem garrafa quebrada, tem marca de sangue e a polícia agora está à procura de imagens de câmeras de monitoramento que tenham flagrado o assassinato. Por enquanto, dois atiradores não foram identificados. Teriam utilizado uma pistola 380 e um revólver calibre 32. O homem que sobreviveu aos disparos segue internado e em estado grave no Hospital Cajuru, sem previsão de alta. Os moradores do bairro reclamam que todo final de semana é sempre a mesma coisa. Jovens bebendo e confusão. O problema é à noite, quando as pessoas saem de barzinhos, de botecos, de coisas assim, né? Aí eles bebem, eles usam coisas e saem muito chapados dos lugares e fazem barulho e às vezes fazem corrida com moto, essas coisas, barulho de carro, som alto, horrível. Todo final de semana... Sexta e sábado, assim, às vezes é muito raro não ter. Durante a noite e madrugada, se estende noite e madrugada. Isso. Copos com bebida, pinos para armazenar cocaína. É como fica a rua depois que os jovens vão embora. A população do São Gabriel tem medo, pois são ameaçados constantemente pelos baderneiros. Dá medo, quem mora aqui já não passa mais pela rua. Não, de noite eu não saio. Os dois baleados da sexta-feira eram irmãos. O estado de saúde do que sobreviveu aos disparos é muito grave. A polícia do Alto Maracanã ainda não identificou os criminosos. As imagens do local devem ajudar na investigação. Pegaram, pegaram, pegaram. Isso. Boa noite, Léo. Aquela porcaria dos caras que acham que o Vitor dos outros é pinico, que tem que aguentar os gritos, as badernas, o som alto. O que a polícia já conseguiu adiantar? Quais são as novidades, Léo? Oi, Paulo, boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos. E boa noite principalmente à população do bairro São Gabriel de Colombo, que quer entender o que aconteceu nessa tabacaria, o porquê de toda essa confusão em um primeiro momento e depois de uma execução. Em um caso, a gente tem um morto de apenas 20 anos de idade, o outro uma tentativa de homicídio, né? O rapaz que luta pela vida no hospital, está internado em estado gravíssimo. E aí o que nós conseguimos apurar com o delegado responsável pelas investigações, Herculano de Abreu, é que aí, quando a gente tem o espaço, digamos assim, o contexto dessa história, né? Uma tabacaria, morte, execução. Chegam pessoas e atiram. O pessoal lembra de Almirante Tamandaré, Paulo. E aí tenta linkar um caso com outro. Porque em Almirante Tamandaré, a polícia já disse, olha aqui, clara execução, inclusive guerra de facções criminosas, tráfico de drogas envolvido. Já nessa história, o doutor Herculano de Abreu disse que não é bem assim. Muito pelo contrário. A vida aqui não valia também nada, assim como os traficantes também interpretam dessa forma. Mas por outro motivo. Por uma briga banal. Foi isso que o delegado contou pra gente. No primeiro momento, a investigação aponta que houve ali uma desinteligência entre eles. Estavam no bar, estavam ali todos bebendo, os amigos. E acabou acontecendo essa desinteligência. Eles acabaram indo pra vírus de fato, brigando, né? Foi a turma deixar disso, chegou lá, separou, separaram. Daí as pessoas que participaram da briga, pode-se dizer assim, saíram e voltaram. Nessa volta, que acabaram desferindo os disparos de arma de fogo contra os dois irmãos. Sendo que um veio a óbito no local e o outro está encernado em estado grave no hospital. Então, foi uma coisa que não pode se dizer que foi problema de tráfico de droga, foi uma rixa. A princípio, foi uma desinteligência que ocorreu ali. Os testemunhos que viram podem colaborar, podem vir na delegacia. E esses atiradores também podem se apresentar, porque com certeza vão chegar neles. Doutor Herculano de Abrão sempre é muito cirúrgico nas palavras, mas claro que a gente vai traduzir ainda mais pra quem tá assistindo a gente aqui no Cidade Alerta, Paulo. Basicamente, nós temos ali os irmãos acompanhados de parentes, de amigos, chegaram na tabacaria, beberem, enfim, estavam curtindo ali. E na outra mesa, tinham os atiradores e mais outras pessoas. E aí, o doutor não abriu pra gente os detalhes dessa discussão, mas ele disse que era pouca coisa. Começaram a discutir ali por bobagem, por bobeira. E aí, começaram a falar assim, vamos resolver ali na frente, então, na porrada? Não resolveram, porque daí entrou muita gente na confusão, tentaram apartar a briga. E é aquilo que a gente tem nas câmeras de segurança. Passam os minutos, 15 minutos, voltam os atiradores querendo resolver a situação. Vê se pode, né? Com tiros, dando tiros direto em um deles, né? Que acabou morrendo, um dos irmãos, e além disso, o outro irmão vai tentar defender o familiar e acaba levando alguns tiros também. Basicamente, é essa situação, pelo menos a principal linha de investigação, é uma investigação, muito no início ainda. Precisa de mais informações, mais imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas e testemunhas ouvidas. Mas o caminho tá sendo esse, Paulo. Mas que coisa, né? A vida, acabando com a vida do outro, por causa de uma briga, sabe lá? Deus pelo quê? Mas pelo que o delegado disse, é coisa pequena, é motivo pequeno. Bobagem. Obrigado, Léo. Só quero dizer o seguinte, com relação à arma, ah, mas... Gente, nós estamos num mundo democrático, onde as pessoas têm que respeitar a opinião do outro. Só que existe uma lei de instalação. Ah, eu não concordo que as pessoas não têm o direito de andar armado. Ok, você fica com a sua opinião. Tem que ser respeitada a sua opinião. Mas existe uma lei que não permite que você ande armado. Isso tem que ser entendido. Se cada vez que a gente discordar de alguma coisa, a gente tiver o direito de rasgar uma lei, nós vamos pra onde? Pra um estado de anarquia. Não se permite que as pessoas saiam de casa e utilizem armas. Ponto. Ponto, gente. Ah, mas eu não concordo. Então você tem que disputar uma eleição pra senador e pra deputado federal, porque só o Congresso tem essa competência, pra tentar mudar a lei. Do contrário, não tem conversa. Aí, ó, tá feita a tragédia por uso de arma.